Galera, aqui é o Pancada Roots passando pra dar um recadinho pra vocês e convidá-los que no dia 8 do 2 tem a volta oficial do Circuito Reggae no Tropical Butantan. Ingressos antecipados a 30 reais. Você chega, você compra, você cola, você curte várias bandas da antiga, várias bandas atuais somando e fortalecendo no movimento Circuito Reggae com sua característica de sempre, de trazer as bandas independentes atuais que tá fortalecendo, que tá crescendo e tá somando com as bandas antigas que marcou o Época, que também continua junto e forte na corrente. Tamo junto? É nóis, dia 8 do 2, no Tropical Butantan, vai ter a volta oficial do Circuito Reggae. Não fique fora dessa, vamos chegar, vamos somar, vamos curtir, vamos chamar a rapaziada, os amigos, marca aí, compartilha, que é nóis, tamo junto. Eu sou o Pancada Ruth, prazer e satisfação, é nóis, tamo junto, forte abraço a todos, dia 8 do 2, no Tropical Butantan.